Vamos lá! Oh no! Com sua visão, complete a missão! Vai, Jet! Vai lá! Voando, sempre atento, provar qualquer momento para os chamados atender! Qualquer problema resolver! Super Wings! Oh no! Estrelando o Jet, a TZ, o Tony e o Jerome! Super Wings! Vamos lá! O mundo vão votar, quer todos ajudar! Super Wings! Super Wings! Super Wings!